Olá a todos e todas, desejo boas-vindas ao curso Maria da Penha para Todos. Meu nome é Karen Neto, eu sou psicóloga forense, atuo com mulheres em situação de violência desde 2017, tendo trabalhado em diversos equipamentos como Delegacia de Polícia, Ministério Público e também equipamentos da rede. Neste módulo, a gente vai falar onde posso buscar ajuda fora do sistema judicial. Então, a gente vai orientar as vítimas quais são os equipamentos da rede especializada de atendimento à mulher. Então, a gente vai começar falando de uma das principais portas de entrada da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a Delegacia de Polícia e a Segurança Pública. Então, o equipamento que a gente mais conhece dentro da segurança são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. E nas cidades que não têm Delegacia Especializada, há uma política da Polícia Civil que se chama Sala das Margaridas. Esses locais existem o atendimento especializado à mulher em situação de violência. O público preferencial é violência doméstica e familiar e violência sexual por parceiro íntimo e também por parceiro não íntimo. Mas, todas as delegacias especializadas no atendimento à mulher registram qualquer crime contra a mulher, fora de uma relação de afeto. As Sala das Margaridas, que existem dentro das delegacias comuns, elas são espaços individualizados, privativos, com um profissional treinado no atendimento a essa mulher, em fazer uma escuta diferenciada. Algumas dessas delegacias, tanto as delegacias especializadas no atendimento à mulher, quanto nas salas das Margaridas, existem convênios com instituições que fornecem a equipe psicossocial. Então, há atendimento de psicólogas ou estudantes de psicologia e assistentes sociais e estudantes de serviço social. Toda delegacia de polícia é de livre demanda. Então, qualquer mulher pode buscar uma delegacia. Cada vez que ela vai na delegacia, ela não precisa registrar a ocorrência. A delegacia também tem o papel informativo, porque muitas vezes as vítimas sentem dúvidas se elas devem denunciar ou não, se aquilo que elas sofreram é violência ou não. Então, sempre vai ter uma policial qualificada para prestar todas as informações. Ainda dentro da política de segurança pública, a gente tem, dentro do Instituto Geral de Perícias, em Porto Alegre do Departamento Médico Legal e no interior, aos postos do IGP, a Sala Lilás. A Sala Lilás é um espaço individualizado para o atendimento da mulher em situação de violência, antes do exame médico legal. É um acolhimento humanizado. Geralmente tem um plantão psicossocial, uma assistente social, um advogado, uma psicóloga, ou nas cidades onde existe esse convênio, estudantes que fazem esse acolhimento e atendimento humanizado à mulher. O centro de perícias forenses, a mulher procura, depois que ela é encaminhada pela polícia civil, e eles realizam, então, o exame de corpo de delito, o exame de conjunção carnal nos casos de violência sexual, os exames de DNA toxicológico e também a perícia psíquica. É sempre interessante que a mulher, quando busque um posto de atendimento do IGP, ela leve consigo seus exames e receitas. Vai ser avaliado tanto a questão da lesão corporal como a saúde mental. Então, é importante que nos casos onde há uma lesão grave, que a mulher também volte dali 30 dias. O outro equipamento que a gente tem dentro do sistema de segurança pública é a Brigada Militar, a Patrulha Maria da Penha e também a Polícia Extensiva. A Patrulha Maria da Penha é uma polícia preventiva. Então, elas são treinadas no atendimento à mulher em situação de violência. É um atendimento realizado por uma dupla de policiais, um homem e uma mulher. Eles fazem visita domiciliares, então, é uma política pós-violência. Esses policiais fazem o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Então, eles continuam avaliando se aquela mulher está em risco ou não, se o risco diminuiu ou não, depois que ela fez o registro na polícia. E a vítima fica com o número dos patrulheiros. Então, caso o ofensor descumpra a medida protetiva, ela pode avisar os patrulheiros ou se ele passa pela rua dela. Então, é um serviço bastante utilizado. Ele precisa do encaminhamento do Poder Judiciário. E ele dá uma segurança para as mulheres. Mas a gente não pode esquecer que, diante do risco de vida, se o ofensor está na sua frente, se ele lhe faz ameaças, que o caminho, o melhor caminho é ligar para o 190, que é a polícia ostensiva em situações onde o risco de vida é iminente. O risco de violência é o de feminicídio. E aí a gente passa para o sistema de justiça. Justiça. O sistema de justiça está elaborando nas suas principais instituições políticas públicas que também fazem esse atendimento de livre demanda, que as mulheres podem buscar, tanto na Defensoria Pública Estadual, quanto no Ministério Público e também no Poder Judiciário. A gente vai falar de cada um desses equipamentos. Na Defensoria Pública Estadual, existe o Centro de Referência em Direitos Humanos. O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, por uma psicóloga, por uma assistente social e também servidores com formação em Direito. É feito um acolhimento humanizado dessa vítima, uma escuta ativa, e essa equipe também produz um relatório multidisciplinar, caso seja necessário ou a pedido dos defensores públicos. E o Centro de Referência faz esse encaminhamento direto à rede de atendimento especializado, que a gente vai falar a seguir. Além do Centro de Referência em Direitos Humanos, a Defensoria Pública tem o núcleo de defesa mulher. Então, são as defensoras públicas que fazem a representação dessa mulher em ações judiciais, principalmente na área civil, da guarda, visitação, pensão alimentícia e também na criminal, com o pedido da medida protetiva de urgência. Já existe aqui no Rio Grande do Sul uma portaria para implementação de núcleos de defesa mulher em cada delegacia especializada. Então, provavelmente, no ano de 2024, a mulher já dentro da delegacia receba orientação de um defensor público. No Ministério Público, a gente tem recém-inaugurado o Núcleo de Atendimentos das Vítimas, o NUVID, com uma política nova. Então, o NUVID tem um espaço, uma sala que é bem na entrada do Ministério Público. Ela faz atendimento a vítimas de violência e familiares dessas vítimas. É livre demanda, a vítima pode procurar. O funcionamento dela é a tarde. É um projeto em expansão. Então, iniciou no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, mas vai se expandir para nove cidades do Rio Grande do Sul. E além desse atendimento à vítima, onde a vítima pode buscar os seus direitos, que é o direito à informação, o direito à participação no processo, a vítima é encaminhada para os serviços da rede e é um atendimento sigiloso. Além do atendimento prestado pelo Núcleo de Vítimas, nos fóruns, em várias cidades do Rio Grande do Sul, já existe a Sala Nêmesis, que é uma sala criada para que a vítima não fique frente a frente com o seu agressor. Então, é um espaço individualizado, onde a vítima vai poder conversar com o promotor antes da audiência. Em muitas cidades já existe um convênio com as universidades, então ela passa pelo atendimento de plantão psicológico ou plantão psicossocial. E temos, principalmente aqui em Porto Alegre, na vara da violência doméstica, o projeto Borboleta, fornecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele faz atendimento tanto a vítimas quanto ofensores. Então, a equipe multidisciplinar da vara faz o estudo de caso, a avaliação de risco de violência doméstica e familiar, enumerando os fatores de risco e os fatores de proteção, faz um plano de ação individualizado para aquela mulher e também a encaminha para a rede especializada. E também existe, dentro do projeto, os grupos terapêuticos tanto para mulheres quanto os grupos reflexivos de gênero, que é o atendimento ao ofensor. E ele precisa ser encaminhado pelo juiz. É importante lembrar que a mulher, quando vai registrar a ocorrência na delegacia de polícia, ela pode solicitar se ela gostaria que o ofensor participasse do grupo reflexivo ou de um programa de reeducação sobre gênero. Os tribunais de justiça, não só o Tribunal de Justiça Estadual, mas também a gente tem o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça Militar, todos estão implementando as ouvidorias das mulheres. A ouvidoria é um órgão público, o atendimento pode acontecer nos casos de violência contra a mulher, tanto para as servidoras quanto interno. Então, o procedimento é que eles recebem uma demanda, num caso de violência, encaminham para o setor responsável e fiscalizam. Então, eles pedem explicações de como o caso está sendo conduzido. Existe uma garantia de sigilo referente ao atendimento e também a livre demanda. A mulher pode ir nos tribunais e pedir para falar com as ouvidoras ou com as servidoras que fazem esse atendimento. Daí, a gente tem outros equipamentos, que são equipamentos de políticas específicas para as mulheres, que é o principal equipamento fora do sistema de segurança e justiça, que é o centro de referência mulher. A gente tem o centro de referência municipal, que a gente tem em vários municípios do Rio Grande do Sul, e os municípios que não têm o seu centro de referência, eles podem acessar o centro de referência estadual, que existe através da linha Lilás. Os centros de referência, eles possuem um atendimento multidisciplinar, por uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada, que vai dar orientações sobre a violência e sobre o processo. É elaborado um plano de ação, desde um plano de ação na justiça, essa mulher pode ser encaminhada para a defensoria pública ou para projetos como o Saju, ela é encaminhada para o sistema de saúde e também o sistema de assistência social, com todos os benefícios que as mulheres têm em direitos. Para acessar o CRAN, a mulher não precisa ir numa delegacia de polícia, ter um boletim de ocorrência, ela precisa ir e buscar a informação. Então, o atendimento é feito tanto presencial quanto telefone. E a gente tem outro serviço específico para a mulher em situação de violência, que é a Casa Abrigo, que é um equipamento de proteção e defesa das mulheres em situação de violência, que estão em risco extremo ou risco gravíssimo para feminicídio ou um risco extremo de vulnerabilidade social. Então, muitas vezes elas são dependentes financeiramente do ofensor e, denunciando, elas não têm como voltar para casa. Então, o abrigo é uma política temporária, provisória, até três meses. Ele abriga a mulher e ele também abriga os filhos menores de idade. Alguns abrigos abrigam até os 14 anos e outros até os 18 anos. E este tempo que a mulher fica abrigada, na primeira semana é retirado o telefone celular dela, ela não pode fazer contato, ela pode falar com a família, mas é mediado por técnicos, até devido ao risco, porque os abrigos são em locais sigilosos e, com o passar do tempo, a mulher vai adquirindo mais autonomia. Então, ela pode frequentar os seus tratamentos de saúde, ela pode estudar. São feitos cursos, né? A educação, mas também de capacitação para emprego, preparação para emprego e também elas são encaminhadas para a vaga no CINE. Então, é uma política interessante porque ele ajuda a reestruturar essa mulher no período inicial, onde ela não tem condições de fazer isso sozinho. Também é verificado se ela tem outros vínculos, como os vínculos familiares. Caso ela não tenha, ela permanece dentro dessa política por mais tempo, é possível de renovação, se o tempo que a equipe planejou não foi o suficiente para reestruturar a vida dessa mulher. Então, é importante dizer que a equipe acompanha essa mulher até ela conseguir se reestruturar, ela e os filhos. Daí, indo para a rede especializada de atendimento, a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde a grande porta de entrada das mulheres, que é a unidade básica de saúde. Então, na unidade é feita a triagem, se avalia o risco de saúde e também é solicitado o atendimento especializado para essa mulher. É importante que já na triagem ela narre os sintomas que ela sente e também se existe essa correlação com a violência, porque isso vai dar priorização no atendimento dessa mulher. É o atendimento que é anotado em prontuário e sigiloso, o médico só quebra o sigilo se essa mulher estiver com risco de vida, que daí ele é obrigado pela lei a comunicar às autoridades policiais, mas, se não, toda a informação que a mulher relata ao médico fica anotada no seu prontuário. Além da unidade básica de saúde, a gente tem, nas cidades maiores, o pronto atendimento em saúde mental, que é um plantão psiquiátrico 24 horas para atendimento de situações graves de sofrimento psíquico, como surtos ou ideação e tentativa suicida. e que as mulheres não conseguem aguardar na fila da regulação de consultas. Nas cidades onde não tem o PA de saúde mental, pode ser o PA, o pronto atendimento normal, as UPAs, ou também os hospitais gerais. Mas é importante que a mulher busque esse auxílio, porque a gente sabe que existe uma correlação alta entre violência contra a mulher e problemas em saúde mental, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, e também tentativa suicida. Na maioria das cidades, também, tem o CAPS e o CAPS-AD. O CAPS, ele é utilizado quando há um sofrimento psíquico grave, o encaminhamento é sempre via regulação de consultas, então, é feito na unidade básica de saúde. E o CAPS-AD é o CAPS porta aberta, é de livre demanda. Então, se a pessoa faz uso de álcool ou drogas, ela pode ir no CAPS e solicitar o atendimento imediato pela equipe multidisciplinar, que é o psiquiatra, psicólogo, alguns CAPS têm o assistente social e também o enfermeiro especializado. E, para utilizar o CAPS-AD, o usuário deve ter feito uso de alguma substância, seja álcool ou drogas, no período de um ano. Dentro da rede especializada de saúde, a gente também tem um equipamento para as mulheres que sofreram violência sexual, que são os hospitais de referência em violência sexual. Então, é um atendimento imediato para aplicação da profilaxia, tanto para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, quanto a gravidez. Também essas mulheres são monitoradas, têm a sua situação de saúde monitoradas por um período, no mínimo, de três meses. E também essas instituições fazem o aborto legal. Para acessar o hospital de referência, não é necessário realizar a ocorrência policial. sofrendo uma violência, qualquer mulher pode ir no hospital e solicitar atendimento. O hospital não comunica à polícia, exceção em violências graves, onde a mulher corre risco, ela está sendo ameaçada. E essa mulher também é atendida pela equipe multidisciplinar do hospital, por ginecologistas, psiquiatra, psicólogo, assistente social e enfermeira. E ela fica vinculada a um tratamento a este hospital. Então, é o atendimento imediato e também os atendimentos posteriores. Então, é necessário a gente fazer um recorte. Porque, nos casos de violência sexual, se recomenda, quando a mulher deseja fazer a queixa na polícia civil, e a gente lembra, a queixa, a denúncia na polícia civil, ela é importante, mas ela não é obrigatória. Se a mulher não se sentir a vontade de ir, ela tem todos os direitos garantidos por lei. Mas é muito importante para que esse agressor não cometa novas violências contra essa mulher ou contra outras mulheres. Então, quando a mulher deseja fazer a ocorrência policial, ela deve primeiro buscar a delegacia de polícia, a delegacia de polícia encaminha para o departamento ou para o posto médico legal, para que seja o efeito, o exame de conjunção carnal, para que seja coletada, então, provas no corpo dessa mulher e também nas roupas, para que seja coletado o DNA. E se essa mulher tiver a camisinha utilizada e os objetos com impressão, com as impressões digitais, é importante que ela comunique à polícia para que possa ser feita essa coleta no local onde o crime ocorreu. Na rede de... que a gente chama no Sistema Único de Assistência Social, a gente tem dois equipamentos muito importantes, que é o CRAS e o CREAS. O CREAS, ele é muito utilizado nos municípios menores, onde não existe o Centro de Referência Mulher. Então, o CREAS faz exatamente o que o Centro de Referência da Mulher faz. Mas, vamos começar pela porta de entrada, do que é o CREAS. É um dos principais equipamentos da Política de Assistência Social. Ele é fácil de encontrar porque a maioria dos bairros possuem o CREAS ou em cidades pequenas, todo mundo conhece onde fica. Ele atende pessoas com renda de até meio salário mínimo por pessoa e ele garante o acesso aos direitos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social. Então, as assistentes sociais do CRAS fazem o pedido para os benefícios municipais, estaduais e federais. O CREAS já é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ele tem um programa que se chama PAIF, que é a Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Ele é um equipamento público, né? Qualquer pessoa em situação de violação de direitos pode acessar, a pessoa pode fazer a busca voluntária no CREAS ou ela pode ser encaminhada tanto pelos órgãos de proteção como Delegacia, Ministério Público, Defensoria, todos os órgãos que a gente falou anteriormente podem fazer o encaminhamento para o CREAS. Então, é feito o atendimento numa equipe multidisciplinar que faz esse atendimento psicossocial. Em algumas equipes também existe uma orientação jurídica. Então, os acompanhamentos de casos são feitos junto à rede do município. Então, eles envolvem desde, né, o CREAS envolve desde a Unidade Básica de Saúde, o CRAS até os outros serviços mais complexos que essa mulher acessa. Além de fazer esse acompanhamento nos serviços do município, ele também faz a busca ativa através de visitas domiciliares e visitas para averiguação de denúncias de violência. Então, é importante ressaltar o CREAS é utilizado quando já houve uma violação de direitos, onde já existe a violência e o CRAS ele é utilizado na prevenção dessas violências. Os CREAS também tem grupos de mulheres para reconstrução de vínculos, né, a rede de apoio e também alguns CREAS também tem os grupos reflexivos para homens que cometem violência. Então, muito importante, mais uma vez, repetir, se não tem um centro de referência municipal na sua cidade, procure um CREAS que as profissionais vão poder lhe orientar sobre os tipos de violência. Isso também é importante falar porque às vezes a pessoa em situação de violência, ela não reconhece a quantidade de violências que ela sofre e as profissionais dessa rede e pode ser qualquer um dos equipamentos que eu mencionei anteriormente, elas têm essa escuta diferenciada para perceber a violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e violência física. Ainda dentro da rede de atendimento especializado, a gente tem uma rede estendida que não são equipamentos e serviços fornecidos pelas instituições públicas que são os serviços fornecidos por universidades e também por organizações da sociedade civil. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas instituições bastante conhecidas como a Temes que tem mais de 25 anos e ele atua na defesa e proteção dos direitos das mulheres. Ele faz orientação jurídica mas também tem a sua equipe multidisciplinar e a política mais interessante e revolucionária da Temes é a promotora legal, é a formação de lideranças comunitárias em direitos humanos e direitos das mulheres. Então, essas promotoras legais elas moram próximo dessa mulher que sofre violência se ela acessar a Temes ela vai receber o telefone dessa promotora legal e ela vai poder ser ajudada. Então, é uma rede de apoio dentro do território dessa mulher. As promotoras legais também fazem a busca ativa e dão o suporte dentro e fora do território. Muitas vezes elas acompanham essa mulher na delegacia de polícia elas informam como funciona o sistema de justiça que muitas mulheres têm dúvida de quanto tempo ah, eu vou nesse órgão quanto tempo demora o meu processo eu fui na delegacia depois de quanto tempo ele é remetido para o juiz como é o andamento dele. então as promotoras legais podem ajudar essa mulher a ter acesso a todas essas informações. A gente tem ainda o Saju Universitário que é o serviço de assistência jurídica gratuita que são atendimentos gratuitos de estudantes de direito e de advogados para a população em vulnerabilidade social e eles atuam no âmbito cível na família através dos divórcios consessuais e litigiosos nas situações de guarda de pensão alimentícia regulamentação de visitas investigação reconhecimento e reivindicatória de paternidade e é muito importante que as mulheres busquem ou o Saju ou a defensoria pública porque a gente sabe que as violências são perpetradas depois da separação na troca de crianças no horário de visitação que muitos homens tentam coagir as mulheres a retomar o relacionamento por causa da pensão alimentícia muitas mulheres cedem a esses homens porque acham que não terão condições de viver sem a ajuda deles e por isso é importante a gente falar também da rede todos esses equipamentos eles são importantes porque os equipamentos de saúde porque eles vão dar esse suporte emocional para que essa mulher consiga sair de uma situação de violência os equipamentos de assistência social eles vão dar o suporte para que a mulher tenha condições financeiras de sair dessa condição de violência seja acessando os benefícios do INSS ou do próprio município como aluguel social auxílio gás o cadastro único que vai diminuir o valor das contas de água a luz então é importante que uma profissional especializada possa ajudar a mulher a pensar nesse plano depois que ela sai dessa relação violenta e ainda dentro dos equipamentos que são das organizações da sociedade civil e universidades a gente tem as clínicas escolas que prestam o atendimento especializado em saúde e mental geralmente eles são projetos de extensão de universidades ou instituições de ensino e o profissional que atende ele está em formação ou se especializando no atendimento a mulher em situação de violência em algumas cidades o atendimento das clínicas escolas é vinculado ao SUS então a mulher precisa ir na unidade básica de saúde para ser encaminhado para esse serviço e em outros ela pode acessar diretamente nas universidades então o Ministério Público ele tem convênio com dois projetos de atendimento que são o Lotus Núcleo e também o Despertando Mulheres onde a mulher em situação de violência acessa o promotor do seu processo e ele encaminha ela para esse atendimento que é online ele pode ser um atendimento individual ou em grupo de mulheres ele pode ser online ou presencial e é para todas as mulheres do Rio Grande do Sul além disso acho que a gente precisa citar mais alguns projetos que também são de livre demanda que as mulheres podem acessar ou via rede social buscando os contatos desses projetos ou indo até o local que é o projeto Gradiva da Associação Gradiva que presta atendimento psicanalítico para as mulheres em vulnerabilidade social atendimento gratuito e a baixo custo a gente tem a clínica aqui em Porto Alegre a gente tem a clínica feminista da URGS que é ali na São Manuel que faz o grupo terapêutico de mulheres e também no hospital de clínicas de Porto Alegre existe o laboratório Net Trauma que faz o atendimento psiquiátrico de pacientes com testorno de estresse pós-traumático e a gente sabe que essa é uma condição muito comum nas vítimas que sofreram violências ainda tem projetos bastante reconhecidos da PUC do Rio Grande do Sul e também da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre então as mulheres em situação de violência de Porto Alegre e região metropolitana podem acessar as universidades mas existem diversas universidades em várias regiões do Rio Grande do Sul que também fornecem um atendimento especializado a mulheres em situação de violência então é interessante que se a vítima mora a vítima que está nos ouvindo agora mora em alguma dessas cidades que ela possa buscar nas universidades ligar pra lá e buscar informações se existe algum projeto específico para mulheres e essa escuta dessa mulher com a perspectiva de gênero ela faz muita diferença porque a mulher em situação de violência ela tem muitas dúvidas se ela sofreu ou não essa violência se isso é coisa da cabeça dela se ela está ampliando porque ela passou muito tempo em que ela vivenciou essa violência ouvindo isso que ela é louca que isso é coisa da cabeça dela então uma profissional em saúde mental com essa escuta de perspectiva de gênero que tem o conhecimento sobre as violências que as mulheres podem sofrer e o impacto dessas violências elas conseguem visualizar aspectos que muitas vezes são sutis da violência então a gente encerra esse módulo onde a gente apresentou os diversos equipamentos da rede especializada do atendimento a mulher de segurança pública de justiça de saúde de assistência social e os equipamentos específicos e a gente espera que possa ter ajudado cada mulher que está nos ouvindo agora que ela saiba onde buscar essa ajuda e é importante que ela busque cada porta é uma porta importante e todos esses equipamentos tem profissionais especializados que podem lhe auxiliar